Depois de uma rodada em que tudo conspirou a favor, o clima é outro no Goiás, fora da zona de rebaixamento, na 14ª posição. É uma positividade boa, né? Porque a luta está sendo constante nessa busca para sair da zona de rebaixamento e as equipes de baixo estão pontuando. E acho que a gente fazendo o nosso trabalho, conseguindo pontuar as partidas que a gente conseguiu e saindo do G4 é um alívio, dá uma motivação a mais para a gente continuar em busca do nosso objetivo no campeonato. A ideia é que esse alívio seja permanente, ainda mais com dois jogos em casa após enfrentar o Havaí na ressacada neste domingo. O time quer acabar com essa oscilação. O entra e sai no Z4 que vem incomodando. A gente espera que essa brincadeira acabe logo, né? Acho que a gente tem uma sequência boa de jogos em casa agora. Vai buscar pontuar o máximo contra o Havaí fora e dentro de casa fazer nosso papel, nosso deverzinho de casa e sair de verde dessa situação. Diante do Havaí, o time terá desfalques importantes no ataque. Zelov e Eric estão suspensos. Já Bruno Henrique e o zagueiro Felipe Macedo estão de volta. A tendência é que o Wesley forme o trio de frente com Bruno Henrique e Murilo. Todos são jogadores de qualidade. Se pudesse, botaria todos em campo. Mas, infelizmente, o Zé e o Eric não vão poder jogar. Eu acho que o Bruno Henrique, o pessoal que está voltando, tem bastante qualidade. O Carlos também está preparado. Nesse caso, o professor optar por eles e corresponder dentro de campo. Para o volante Patrick, o time melhorou o desempenho nas últimas rodadas. E isso se deve ao trabalho de Julinho Camargo. Eu acho que, principalmente, na parte de conjunto. Acho que a gente ia bem na defesa, mas faltava um pouco no ataque ou vice-versa. Acho que, na chegada dele, ele conseguiu unir um pouco de tudo isso e conseguiu dar mais corpo à nossa equipe. Obrigado.